Olá, ferrenhos, bem-vindos a mais um episódio do DamasCast. Eu sou a Lohane Maceno e estou aqui com o meu co-host William Vitor. Tudo bem, William? Tudo bem, Lohane? Tudo certo. E hoje temos o prazer de receber a Samanta Pineda. A Samanta é advogada especialista em Direito Socioambiental, coordenadora de gestão ambiental pela DGQ da Alemanha, palestrante em eventos de universidades nacionais e internacionais sobre temas relacionados à sustentabilidade e atualmente é sócia fundadora do escritório Pineda e CRAM Sociedade de Advogados. Tudo bem, Samanta? Seja bem-vinda. Oi, Lohane. Olá, você, William. Prazer estar aqui conversando com vocês. E aos nossos ferrenhos que estão nos ouvindo, eu peço que você se inscreva no canal, ative e compartilhe o nosso conteúdo. E nós convidamos a Samanta hoje para falar de um assunto que está bem em alta no Brasil, que é a demarcação da flona. Mas muitos não se atentam do que se trata, o que seria a flona. E eu queria que você explicasse um pouco para o pessoal o que é uma floresta nacional e qual é a importância dessas áreas para a conservação ambiental no Brasil. Ótimo começo, Lohane. Vamos lá. O Brasil tem na sua legislação ambiental uma lei que chama a lei do SNUC. Não é a sinuca, mas é o SNUC, que é o Sistema Nacional de Unidades de Conservação. E nesse sistema, essa lei de 2000, ele cria 12 categorias de áreas especialmente protegidas para proteger o que a gente tem de importante no Brasil. Então, essas 12 categorias, elas têm níveis diferentes de proteção, desde uma muito restritiva, que é a estação ecológica, os parques, as reservas biológicas, até as menos restritivas, que são as APAS, as áreas de proteção ambiental. Cada uma tem o seu motivo de existir. E a flona, que é a floresta nacional, o motivo de existência de uma flona é a exploração de floresta por concessão, ou seja, o governo faz uma licitação, uma espécie de licitação para conceder a exploração dessa floresta para empresas especializadas e etc. E o governo, nesse caso, ele entra como um regulador. Ele vai ver a sustentabilidade dessa exploração, se realmente vai ser uma exploração que vai manter aquela biodiversidade. Existem regras muito rígidas para que a floresta nacional seja mantida como floresta. Então, há uma exploração sustentável que vai garantir para as futuras gerações a existência daquela floresta. Só lembrando, a gente chama de flona, né? Mas existem florestas nacionais e florestas estaduais. Os estados também podem criar unidades de conservação. E essas unidades, Lohan, e o problema é que elas são de posse e domínio públicos. Então, todas as áreas particulares, todas as áreas de dentro dessas flonas precisam ser desapropriadas, as pessoas têm que ser tiradas dali, relocadas e aí é feito um plano de manejo para concessão e exploração dessa floresta. E quais são os critérios utilizados para a demarcação da flona ou da floresta nacional ou da floresta estadual? E como esse processo é conduzido pelas autoridades competentes? Você trouxe que quando tem particular, essa área precisa ser desapropriada, né? Poderia explicar um pouco melhor para nós? Vamos lá. A própria lei, 9985 de 2000, que é a lei do SNUC, ela dá o como criar uma unidade de conservação. Então, está escrito lá nessa lei que as unidades de conservação são criadas por ato do poder público, ou seja, pode ser um decreto. Não precisa ser uma lei a criar uma unidade de conservação. E esse ato do poder público, ele tem que ser fundamentado em algumas coisas. Então, precisa haver, vamos lá, estudos técnicos que embasem, que fundamentem criar uma unidade de conservação ali. Porque a unidade de conservação, ela é um espaço especialmente protegido porque ela tem algum critério, alguma particularidade, ela tem alguma característica que justifica você não explorar aquilo de uma forma economicamente normal, né? E você ter uma destinação eficiente, sustentável para aquilo. Então, esses estudos técnicos que têm que preceder a criação de uma flona, eles precisam justificar qual é o componente que você vai proteger aqui. Por que uma flona? Ah, porque a floresta nacional preserva o todo da floresta e essa floresta aqui é especial por tal motivo. Então, tem que ter esses estudos prévios que fundamentem a parte material, digamos assim. Depois, é preciso fazer um estudo social, obviamente. Gente, será... Porque a gente sempre pensa, né? O que que vale mais? A gente cuidar desse ambiente e isolar ele dos humanos ou a gente ensinar a humanidade a cuidar desse ambiente? Ah, não. Esse ambiente, ele é muito frágil. Por exemplo, nascentes de um rio importante ou aquela área abriga uma espécie ameaçada de extinção. Então, a gente vai isolar essa área e vai tirar o ser humano daqui. Então, esse impacto social, ele precisa ser levado em conta. Quantas pessoas tem dentro desse limite que está sendo proposto? Por que esse limite? Tudo isso tem que ser justificado. Os atos do poder público, eles dependem de fundamentação. Então, o próprio artigo 22 da lei diz que tem que ser precedido de estudos técnicos que justifiquem tanto os limites quanto o tipo de unidade. Depois, tem que ser feito esse estudo social para ver qual é o impacto social dessa mobilização de pessoas que vai acontecer ali. E depois, Lohane, uma coisa que a gente sempre bate, tem que ter dinheiro para indenizar. Ah, mas dentro da flona, geralmente, as áreas não são propriedade, são posses. As posses no Brasil são protegidas legalmente. A cadeia possessória, ela é levada em conta, inclusive, para ações de concessão de título, da área, para ação de usucapião. Então, as posses, as benfeitorias, aquele barracão, aquela estrada, aquela manutenção que foi feita dentro da posse, ela é indenizável nesses casos. E aí, um critério para um precedente de criação da flona seria ter orçamento para indenizar essas benfeitorias que já tinham sido realizadas lá. Então, a gente presume que o poder público sabe quem está dentro, sabe o tamanho, sabe por que está criando e tem dinheiro para criar aquela unidade de conservação. E como que a demarcação das flonas impacta as comunidades locais, os ribeirinhos, os indígenas, e como que essas comunidades são consultadas durante o processo? Excelente pergunta, William, porque esse como que essas comunidades são consultadas durante o processo já coloca, veja, no senso comum que quem vai ser atingido tem que ser consultado. E isso tem que ser feito através de formas oficiais de consulta, que geralmente são audiências públicas. Então, no mundo ideal, como deveria ser? O órgão ambiental, aquele órgão que quer criar uma unidade de conservação, vai até o local fazer a vistoria. Isso não é uma coisa que dá para ser feito à distância com imagem de satélite, porque debaixo das árvores existem as comunidades tradicionais, existem as comunidades ribeirinhas, existe aquele morador tradicional de lá, existem indígenas. Então, no local, esse estudo prévio precisa levantar quais são essas comunidades. e em audiência pública oficialmente comunicada para essas pessoas, essas pessoas têm que comparecer e eles vão discutir. Olha, existe a intenção de se criar uma unidade de conservação aqui, uma floresta nacional, ou uma reserva biológica, ou um parque nacional, e vocês vão ser atingidos de tal forma. Porque na floresta nacional tem uma particularidade ainda. Será que aquela população que está lá, não poderia ela mesma ganhar concessão de exploração de floresta? Por que essa concessão tem que ser dada para a gente de fora? Não seria uma forma de você diminuir o impacto social e dar uma forma de ganho, de bioeconomia para aquelas pessoas, ensinando elas a fazer um manejo sustentável de floresta, mantendo a floresta e mantendo as pessoas? Então, no mundo ideal, essa consulta é por audiência pública, ela tem que ser inequívoca, ou seja, não dá para ser, Ah, parece que houve a consulta. A exigência da lei é de que haja uma consulta inequívoca das comunidades atingidas, e que essas comunidades tenham se manifestado. Infelizmente, não existe na audiência pública um poder de veto. Embora nós já tenhamos conseguido, eu trabalho com isso há muito tempo, e no Paraná nós temos um histórico de um refúgio de vida silvestre, que era para ser criado ao entorno do Rio Tibagi, e que nós conseguimos convencer o poder público de que não precisava criar o refúgio, porque toda aquela comunidade ribeirinha já convivia muito bem com a fauna naquele local. Mas é uma pena, porque essa consulta, ela não dá um poder deliberativo, um poder de decisão para essas pessoas consultadas, mas elas precisam ser consultadas, e essa consulta da audiência pública, ela tem que ser documentada. Qualquer pessoa que queira ver esses documentos, eles precisam fazer parte de um processo administrativo, onde está tudo documentado, que levou a criação daquela forma. Então, a voz deles, essa consulta, acaba sendo mais ou menos como se fosse um informativo, e não tanto uma discussão, para ver se eles concordariam ou não, né? Quais são os conflitos mais comuns relacionados a essa demarcação que você comentou? E tem alguma forma que você já tenha atuado, se você quiser contar para nós um caso prático, que tenha sido resolvido de forma justa e eficaz? Porque é complicado você falar para uma pessoa que morou ali há 50 anos, que agora a área que ela mora vai ser protegida e tal, e ela tem que sair daquele local. Como estudante das questões de cuidados ambientais, isso vai contra qualquer cuidado ambiental, porque se aquela população está ali, e se aquela vegetação está ali, alguma coisa de bom essa população que está lá, tanto tempo, está fazendo para essa vegetação. Então, vamos estudar isso dessa forma, né? E você está certa, Lohane, a maioria é um caráter mais informativo, mas eu já vi, sim, alguns diligentes de órgãos ambientais, porque geralmente, assim, o IBAMA tem a sede em Brasília, e aí tem as regionais do IBAMA nos estados. O ICMBio, que é quem cuida das unidades de conservação, também tem sede em Brasília, eu fico em Brasília, e tem as regionais. E os órgãos estaduais, eles são mais justos, geralmente, porque eles estão mais próximos dessa população. A Secretaria de Meio Ambiente do Estado de Mato Grosso, do Estado do Pará, do Estado da Bahia, está lá. Então, conhece aquela realidade. E eu já vi, sim, audiências públicas propondo criação, por exemplo, de um parque, e que, em discussão com a população, essa audiência pública começou numa sexta-feira, durou 12 horas, se estendeu para o sábado, e se estendeu para a semana seguinte, mas o órgão fez o parque menor, e, em volta, onde ele queria proteger, ele criou uma APA, que é uma unidade de conservação, que não são de posse e domínio público as áreas que estão dentro, então não precisa tirar a população. E, dentro dessa APA, a população ajudou a construir o plano de manejo, ou seja, se entendeu o que o poder público queria proteger, a área mais frágil foi feita uma categoria de unidade de conservação mais restritiva, e a área onde poderia haver um manejo mais participativo da população, nós conseguimos que virasse uma APA, e essa APA, até hoje, tem o seu plano de manejo, está lá no entorno da região, cuidando do que se tem que cuidar. Então, é, sim, possível fazer essa conciliação, e até um princípio, nós temos uma lei que, na minha opinião, foi a lei que inaugurou o direito ambiental no Brasil, que é a Lei 6938, de 1981, que é a Lei de Política Nacional do Meio Ambiente, que diz que o intuito, o objetivo, o princípio que rege o direito ambiental no Brasil, é a conciliação entre o desenvolvimento e o cuidado com o meio ambiente. O famoso desenvolvimento sustentável. Se a gente quer isso, não faz sentido tirar as pessoas, faz sentido orientar, educar, compor, fazer com que as pessoas façam parte desse cuidado. Então, dá para fazer, sim. Na minha opinião, florestas nacionais têm que olhar essa população para ver se ela mesma não tem a condição de fazer uma exploração sustentável das florestas e dar a ela essa ferramenta para que ela consiga viver da floresta. E como que a legislação brasileira protege as flonas? E quais são os principais desafios enfrentados na implementação e fiscalização dessas áreas? Bem, o desafio principal, e aí ontem, eu até, esses dias aí, eu tenho feito algumas postagens a respeito disso. O Brasil, ele está muito atrasado nas questões de regularização fundiária. E a questão ambiental, ela se confunde muito, ela se choca, ela se mescla com as questões fundiárias. Porque onde o sujeito tem uma área demarcada, seu CPF, a sua matrícula, ninguém vai desmatar ilegalmente. Porque ele vai sofrer a multa, ele vai sofrer o embargo, ele vai sofrer o processo crime. Então, se nós procedêssemos antes de criar unidades de conservação gigantescas, como nós temos exemplos de florestas nacionais com mais de um milhão de hectares, por exemplo, nós conseguiríamos, com regularização fundiária, identificar onde estariam essas pessoas. Então, acho que um dos principais desafios que eu enumeraria aqui seria a questão da pré-regularização fundiária no Brasil. A gente precisa, o Brasil precisa ter coragem de dizer o que ele quer do seu território. Onde vai ser convertido para plantar comida? Olha, aqui na área dentro da Amazônia Legal, nós vamos converter X%, isso vai emitir tanto de gás de efeito estufa, a gente vai emitir gás de tal jeito e a gente vai plantar alimento. Nesse restante aqui, nós vamos fazer área indígena, unidade de conservação. E o que nós vamos fazer com essas famílias? O que nós vamos fazer com essas comunidades? A gente vai titular o que tem que titular, nós vamos realocar. Onde fica a mineração? Foi descoberta mais uma mina gigantesca de nióbio aqui no Brasil. O que a gente vai fazer com isso? A gente vai explorar ou não vai explorar petróleo na foz do Amazonas? O Brasil precisa quebrar os tabus primeiro para parar de ter um discurso reativo, um discurso um pouco hipócrita, na minha opinião, e dizer o que ele quer do seu território. Então, as flonas, elas são protegidas para manter aquela floresta. Então, vamos lá. Delimitei um lugar que tem uma floresta importante, uma floresta densa, que abriga espécies da fauna e espécies da flora, que são espécies importantes, endêmicas, muitas vezes só acontecem naquele local. Muito bem. Eu vou fazer a concessão dessas florestas para empresas que vão me apresentar um plano de manejo florestal sustentável e vão dar tempo dessa floresta ir se regenerando à medida que ela vai sendo explorada. Uma coisa que a gente precisa dizer, as flonas precisam ser grandes mesmo, porque para eu fazer um giro de exploração de madeira, a madeira demora para crescer. As florestas nativas, né? A gente, vamos falar aí em 30, 40 anos. Então, eu preciso dividir isso em talhões que eu possa explorar continuamente, mas que ao longo desses anos, quando eu voltar naquele primeiro local, eu já tenho espécies que foram preservadas como porta-sementes, eu já tenho espécies mais velhas. Então, a proteção, ela deve se dar primeiro na forma de exploração dessa floresta, manejo florestal sustentável, fazendo acompanhamento dessas empresas que têm a concessão dessa exploração, que fazem o monitoramento da sua exploração, e também com relação a... Que é uma coisa que não se faz? Como está a situação da população no entorno? Porque, gente, não dá para nós sermos ingênuos ou hipócritas de dizer que não vai ter pressão por desmatamento ilegal. Vai ter, sim. Quer dizer, se você não repartir benefício daquela vantagem econômica que é a empresa que explora a flona, se ela não devolve isso para a sociedade do entorno, a sociedade do entorno cresce, o gadinho do cara se reproduz, ele tem um filho, o filho casa, tem mais um filho, e essa é a realidade humana. Então, a gente precisa lidar com isso para que seja repartido o benefício, a fiscalização seja dividida entre donos, titularização de terra, e também a gente precisa fazer com que essas empresas que têm essa concessão possam dividir esse benefício para poder fazer um benefício para a sociedade em volta. Sim. Só para esclarecer para os nossos ouvintes, quando a gente fala em regularização fundiária, basicamente você dá um título de propriedade para a pessoa que já vive naquele local, né? É você dar uma escritura, no português bem claro, é você dar uma escritura para a pessoa que já mora naquele local e muitas vezes não consegue dispor daquele bem porque não tem um documento que diga que é dela. Às vezes ela se instalou ali de forma ilegal na época, às vezes foi doado por algum parente, às vezes foi feito um contrato de gaveta e ela não tem aquela escritura, né, Samanta? Só para o pessoal entender, a regularização fundiária é dar a essas pessoas a escritura do bem, né? Exato, é aquela terra estar no nome da pessoa que está na sua posse, né? Não é ser só o poceiro, mas é ser o proprietário. Isso muda tudo, sabe, Lohane? Porque quando você tem um documento dessa terra, a gente consegue acessar o banco para pedir financiamento, a gente consegue dar terra em garantia para algum tipo de transação, a gente tem segurança de que se acontecer alguma coisa conosco, nossos filhos vão continuar naquele local. É uma questão até de dignidade, né? Então, a regularização fundiária é isso, é titular, é dar matrícula, dar escritura para essa pessoa para que ela possa ser a titular, a dona, de fato, daquele local onde ela está e da onde ela tira o seu sustento, sustenta a sua família e ela gira a economia. Muitas vezes essa pessoa está pagando ITR e não tem o título da terra. Sim, sim. E ali quando você traz sobre como as empresas que utilizam a área demarcada elas deveriam ter a obrigação moral, digamos assim, de contribuir com ao redor. Quais seriam os benefícios econômicos e sociais que a demarcação pode trazer para as regiões em que estão localizadas? Para a população que está ali, para o desenvolvimento daquele local, ela é benéfica? Traz um desenvolvimento econômico ou não? É, veja, depende desse planejamento. Como eu falei, o Brasil precisa dividir, ele precisa fazer uma espécie de um zoneamento ecológico-econômico do que ele quer preservar e do que ele quer desenvolver. Quando nós falamos que a unidade de conservação ela pode ser benéfica, ela pode ser benéfica quando ela é bem explorada ou quando ela está totalmente preservada. Uma reserva biológica, por exemplo, ela não pode ser explorada como uma flona. Só que a reserva biológica é tida para pesquisas, para algum tipo de guarda de espécies diferenciadas. Por que não fazer projetos de pagamentos por serviços ambientais ao próprio governo? Por governos de fora. A gente tem que lembrar que o meio ambiente ele não respeita a fronteira, né? Se eu poluo aqui, o meu vizinho vai ter a poluição e ao mesmo tempo, se eu cuido da água lá, o vizinho de baixo vai ter água limpa para beber. Então, existe sim benefícios criados por unidade de conservação. Desde que isso tenha um planejamento e esse mosaico de unidade de conservação, ou seja, elas meio que se encaixam, né? Tem um parque aqui, tem uma review lá, tem uma flona lá. Esse mosaico não impeça, ele não seja um escudo como nós estamos vendo no desenho que temos no Brasil. Se vocês entrarem no site do ICMBio e digitarem lá unidade de conservação, vai ter uma fronteira fechada acima do Mato Grosso, no começo do sul do Pará, enfim, para que não haja desenvolvimento para cima, para o norte do Brasil. É isso que o Brasil quer? A gente tem a BR-163, que é Cuiabá-Santarém, que é uma estrada que, teoricamente, tinha que ter condição de tráfego maior, que tinha que ter postos de atendimento aos caminhoneiros que estão indo com essas safras para lá e para cá. Tem boi, tem soja, tem milho, tem trigo, tem tudo e a gente não consegue escoar essa produção. Então, parece sempre que o produtor está cometendo um pecado. Por que criar um boi hoje é uma coisa que se tornou pejorativa? Porque parece que está agredindo o meio ambiente. Não, isso é uma coisa que é culpa do país que não colocou a produção de comida. Olha que nobre é isso. A gente produz alimento para mais de um milhão de pessoas, e somos só 203 milhões aqui no Brasil. Mais de um bilhão de pessoas e somos 203 milhões aqui no Brasil. A gente exporta todo esse excedente. Então, as unidades de conservação, se elas forem bem planejadas, elas podem ser exatamente o que o mundo espera de cuidados ambientais. Elas podem ser o equilíbrio entre o desenvolvimento e o cuidado ambiental. Do jeito que está, não dá para ficar. O Brasil, há uns 15 anos atrás, criou mais de 20 milhões de hectares de unidades de conservação, sem planejamento, sem estudo, sem audiência pública, sem os critérios que ele deveria ter atendido. E agora ele diz, ah, é lei, você está dentro de uma unidade de conservação, você tem que cumprir. Mas Estado, você não cumpriu a lei primeiro. Vamos fazer de novo? Vamos voltar para trás? Vamos recorrigir isso? Porque você não pode exigir de mim uma coisa que você fez mal feita, né? Então, a União precisa olhar para isso e ver que sim, unidade de conservação pode ser benéfica, pode ser um componente do desenvolvimento sustentável da bioeconomia, pode ser um índice de valorização dos produtos brasileiros, porque se eu tenho castanha do Pará, castanha de Baru, se eu tenho consórcios de produção, se eu tenho um boi que emite menos gás de efeito estufa, eu posso cobrar mais caro no mercado por isso? Por que não? Ah, não, porque agora o produtor, ele é sempre o pecador e o meio ambiente é sempre o certo. Acho que isso que a gente precisa quebrar. Olá, ferrenhos! Sabia que estamos em diversas plataformas digitais? No YouTube, Spotify, Instagram e principalmente em nosso site. Encontrando vários artigos envolvendo a liberdade ou a falta dela? Não perca tempo e acesse damasdeferro.com.br e em nosso Instagram, arroba Instituto Damas de Ferro. Samanta, e quais são exemplos de boas práticas de gestão das flonas no Brasil? Ou em outros países que podem servir de modelo para a gente? Que pergunta de um milhão de dólares, William! Olha, eu não reputo como exemplo nenhuma das flonas... Já temos florestas nacionais concedidas no Brasil, mas eu não acho que nenhuma delas está cumprindo exatamente o que propôs a lei do Sistema Nacional de Unidade de Conservação. Onde tem uma exploração sustentável, não tem essa previsão de extrapolar para a sociedade do entorno esse bem, a gente só tem previsão de repartição de benefício na lei de biossegurança. Quando alguém vai acessar algum tipo de patrimônio genético brasileiro e aquela comunidade tem o conhecimento do que faz aquele patrimônio genético, então a gente sabe que o chazinho daquela folha faz bem para o estômago, vem uma indústria farmacêutica explorar aquilo de uma forma industrial para a farmácia e aí reparte benefício com aquela comunidade. É o único exemplo que temos, não temos em unidades de conservação esse exemplo. E eu acho que as flonas, elas, juntando as concessões que já são feitas, nós conseguimos construir um modelo ideal. Concessão que respeite a sustentabilidade, a resiliência, a capacidade de se regenerar daquela floresta em particular, que tenha uma repartição de benefícios com a sociedade e que não seja um bloqueio para o entorno. Porque a gente tem aí o exemplo da ferrogrão, a ferrogrão está parada faz seis anos porque passa num pedacinho de humanidade de conservação e não pode passar. Enquanto isso, a China construiu seis mil quilômetros de ferrovia e aí o Brasil quer desenvolver. A gente precisa olhar para isso com um pouco mais de critério. Então, William, por enquanto, eu sinto lhe decepcionar, mas nós não temos um exemplo que possa servir de guia em concessão de florestas no Brasil ainda. Você estava trazendo ali esse exemplo das farmácias e tal. Isso é uma forma de como a demarcação da flona pode ser compatibilizada com o desenvolvimento econômico sustentável aliado à geração de renda da população? Até por serem contratadas nessas indústrias e tal? Ou tem outra forma de contribuição que as empresas podem fazer? Tem várias formas, Lohane. Se a gente quiser, dá para ser muito criativo. Nós temos exemplos no Brasil de exploração de bens naturais, onde a comunidade se beneficia disso. Na mineração, por exemplo, nós temos uma empresa que explora lítio no vale do Jequitinhonha, que é uma região muito pobre e muito seca. E essa empresa desenvolveu para os pequenos produtores do entorno uma tecnologia e fez mais de dois mil tanques para a guarda de água. Então, essa população que vivia com a seca e sofria muito com a seca nunca mais teve problema, porque esses mini tanques servem para reservação na época de chuva e na época em que tem a estiagem, que está todo mundo sofrendo, eles têm água. E essa empresa que desenvolveu isso e fez, e desenvolveu também uma forma de extrair o lítio com menos emissão de gás de efeito estufa, enfim. Então, virou ali uma, como sempre deve ser, uma rede colaborativa entre a população local e a empresa mineradora que fez o modelo ideal. Só que nas explorações, é engraçado, porque quando a gente fala de mineração, eu fico bem, para mim é muito curioso isso. Quando a gente fala de mineração, primeiro quero deixar aqui claro que sou a favor da mineração, que acho que a gente não tem outras alternativas e que a gente precisa com bom senso ter realmente a mineração do que a gente precisa ter. A gente importa todo o nosso fertilizante, por exemplo, e tem uma mina de potássio em Altazes que faz 10 anos que está parada por causa da reserva indígena dos Mura, onde 30 comunidades são atingidas, 28 são a favor, duas são contra e o negócio está lá parado e a gente está importando do Canadá. Então, assim, primeiro eu sou a favor, mas eu digo assim, a mineração é muito mais impactante. Quando a gente olha um morro sendo minerado, o morro vai sumir dali. Enquanto que existe uma magia em volta de vegetação que cortar uma árvore é um motivo para uma pessoa chorar e explorar minério não. Então, eu entendo que isso é muito mais coisa de imagem do que de fato de impacto. Eu acho que nós temos sim que explorar florestas, as florestas se regeneram. Se nós tivermos critério para cuidado com a fauna local, cuidado com esse giro, a gente consegue fazer. Gente, o Brasil tem 66% de vegetação nativa. Por que o Brasil não é o maior exportador de madeira nobre do mundo? Quanto a gente está deixando de ganhar com a exploração de madeira que pode daqui a 40, 50 anos estar tudo aí de novo? Porque mineração, se tira o morro, acabou. A floresta, a árvore, você tira, manda, daqui a pouco ela está aí de novo. E do ponto de vista empresarial, se a gente falar em 40, 50 anos, é um prazo curto. Então, nós poderíamos estar fomentando, olha só, primeiro, ser uma fonte de madeira nobre tropical para o mundo todo. As nossas casas, por que a gente usa cimento? Por que a gente usa tijolo? A gente podia fazer tudo de madeira, porque a madeira se regenera, nasce de novo. E a floresta, ela só capta gás de efeito estufa, ela só capta carbono, que é o gás principal, vilão aí do aquecimento global. A floresta só capta quando ela está crescendo. Uma floresta adulta, ela não capta mais carbono da atmosfera, porque o carbono já ficou ali estocado no caule e tal, na biomassa dela. Então, a gente poderia ser uma usina de captação de gás de efeito estufa, uma potência em exportação de madeira nobre tropical, mas não, desmatamento zero, é um pecado cortar árvore, não pode, uma coisa que a gente está claramente sendo cerceado pelos concorrentes comerciais. Isso não é cuidar do meio ambiente. Podia ser diferente, mas a gente caiu nessa pegadinha do desmatamento zero e a gente podia estar fazendo exploração sustentável de floresta, que é melhor para o ar, é melhor para as pessoas, é melhor para a natureza, porque a natureza também se regenera. Uma floresta que chega no seu ápice, ela decai, assim como tudo que é vivo. Ela tem um período de evolução e aí depois ela tem um período de declínio. A gente podia manter as nossas florestas sempre num período de crescimento, de evolução, mas é uma mentalidade realmente lamentável para o nosso país o que a gente vê aqui. Você acha que essa mentalidade, e a gente foi educado desde sempre, eu lembro isso, que tudo que você falou sobre corte de árvores e tal, isso destruiria a Amazônia, acabaria com o Brasil e com o meio ambiente. Você acha que isso eles fazem de forma intencional, essa narrativa, ou é falta de conhecimento mesmo? Porque eu acho que isso faz com que a gente deixe de lucrar, deixa a gente um país menos rico. Eu acho que no começo quando se, porque de fato cá entre nós, vamos dar um passo para trás, quem não gosta de uma área verde, cheia de passarinho, com água limpa, todo mundo quer isso. E a gente, a civilização, no começo das civilizações, elas se colocavam na beira dos rios, porque o rio ele era a fonte de sanidade, vamos pensar lá no Egito, lá na Mesopotâmia, as populações se colocavam na beira do rio porque o rio era a fonte de água que precisa e também era o que carregava os dejetos. E essa era a fase do desconhecimento. Uma vez que o homem começou a dominar as questões de agricultura, começou a dominar as questões de armazenamento de água e começou a entender que existem processos que conseguem purificar água, que conseguem melhorar solo, passou de desconhecimento para interesse comercial. Só que o Brasil, ele demorou demais para colocar isso dentro da sua discussão. Eu me lembro, e a gente falando aqui, eu trabalho há 23 anos com direito ambiental. Quando eu estava fazendo faculdade, tinha um deputado do Paraná que queria mudar o Código Florestal, porque o Código Florestal fazia com que o produtor tivesse a reserva legal mais as APPs, não somava para atingir o percentual. E ele dizia, isso é inviável economicamente. Só que aí, ONGs internacionais organizaram o movimento e ele ganhou o troféu motosserra. Greenpeace, WWF, TNC, são ONGs que hoje podem até estar desenvolvendo um trabalho com outro propósito aqui no Brasil, mas elas não vieram para cá para ajudar o Brasil. Porque senão elas tinham repovoado a floresta do país delas, lá na Holanda, que é o país do Greenpeace, e plantam até dentro da água. Por que não lá? Por que aqui? Então a gente foi ingênuo por muito tempo. E hoje, claramente, eu vou dar um exemplo muito atual. Foi promulgado, já foi editado, já vai entrar em vigor uma lei lá na Europa que chama Lei Antidesmatamento. Lá na União Europeia. São 27 países da União Europeia que a partir de janeiro de 2025 não vão mais aceitar que entre no bloco da União Europeia nenhum produto vindo de área desmatada depois de 2020. Vamos lá. A partir de 2025 a Europa não aceita nenhum produto que venha de área desmatada depois de 2020. Isso pega soja, carne, madeira, café. 50% do café do Brasil vai para a União Europeia. Óleo de palma, borracha, várias, são sete cadeias que vão ser afetadas aqui. Aí eu te pergunto, qual é o maior vilão de gás de efeito estufa que está acontecendo com o planeta nesse aquecimento global que está provocando chuva, tufão, seca, enchente, fogo, é emissão de gás de efeito estufa por geração de energia por queima de combustível fóssil. Isso está comprovado pela ciência, queima de óleo diesel, de carvão, de gás. Por que raios a Europa quer dizer que não compra de área desmatada? Será que ela está preocupada com o meio ambiente? Ela está mudando a matriz energética dela? Ou ela continua tendo matriz energética baseada em petróleo, gás e carvão. Então, gente, é só se a gente não pensar para a gente não entender que isso é comercial. Eles fechados lá no bloco deles, eles não conversam com os outros países, porque isso vai afetar muito a gente. Isso vai afetar a gente, e isso vai afetar os países mais pobres, que são os países que ainda têm florestas, os países em desenvolvimento, porque os países desenvolvidos, quem são os maiores emissores? China, Estados Unidos, União Europeia e Índia. Esses juntos emitem mais de 70% de gás de aveia de estufa. O Brasil emite menos de 3%. Se a gente fizesse o que eu falei aqui, vou ser apedrejada, vou ser cancelada por isso. Se a gente fizesse a exploração sustentável das florestas do Brasil, nós seríamos carbono negativo, mas assim, longe, longe de carbono negativo. Porque imagina tudo isso de floresta sendo explorado, 66% de vegetação nativa, nesse giro de corte e crescimento, planos de manejo sustentáveis mesmo, tirar algumas espécies, deixar outras, enriquecer, enfim, nós seríamos uma usina de captação de gás de efeito estufa. Só que os países que têm florestas são os países mais pobres. Onde nós temos maior índice de vegetação, Amazônia, o Amazonas, é o menor IDH, índice de desenvolvimento humano. Por quê? Porque ainda não nos pagam para cuidar das árvores. E não vamos pagar nunca. Gente, isso é um engodo. Isso é uma enganação. Ninguém vai te pagar o quanto te pagam para produzir carne, produzir soja, produzir trigo, arroz, por você cuidar das árvores que estão em pé. Ninguém vai pagar isso para a gente. E se pagarem, é uma desgraça, porque vão fazer a gente parar de produzir comida. A gente produz alimento para a humanidade e a gente precisa de três coisas. Comida, energia limpa e que diminuam as mudanças climáticas. O Brasil pode resolver as três coisas. É óbvio que eles têm medo. Então, William, quando você fala assim, isso vai nos prejudicar muito, isso vai nos prejudicar muito. Só que, comercialmente, para eles, lembram do começo desse ano que teve todo aquele movimento dos agricultores europeus e etc., que fizeram toda aquela bafafá, porque queriam que eles tivessem 4% de reserva legal. A gente começa em 20%. Na Amazônia é 80%. Então, não vai acontecer de pagarem para a gente preservar. O que a gente precisa é discutir unidades de conservação. Quem criou a Flona? que ano foi criada a Flona? Por que não deu certo? O que mudou na Flona de 2005, 2006, quando ela foi criada, até hoje, 2024? As pessoas cresceram, as pessoas tiveram mais gado, as pessoas tiveram que evoluir, os filhos cresceram, eles casaram, eles foram para a faculdade, a vida rolou. E agora chega você, governo, e quer que eu me mantenha lá em 2006. Ah, você tem mais cabeça de gado hoje. Cara, lógico. Você cresceu, fez faculdade, comprou um carro, passou no concurso do Ibama. Você vai dizer para mim que eu tenho mais cabeça de gado? Então, a gente precisa olhar as questões ambientais nesse sentido. É comercial? Sim. A lei de desmatamento da Europa está aí para provar isso. A gente não assinou o acordo Mercosul União Europeia. Eles não vão querer os nossos produtos, porque senão a gente mata os produtores deles. A gente produz aqui duas, três safras por ano. Eles produzem uma e olha lá, porque lá tem neve, não produz no meio do ano. Então, a gente precisa olhar, entender que é comercial e começar a ter uma postura de país soberano. Exigir desses produtores que eles saiam dessa região para deixar o mato lá, para saber quem vir explorar a floresta, desde que eu tenha repartição de benefícios. A sociedade precisa entender isso. Eleger representantes que entendam isso. Eu estou aqui em Brasília, eu vou para o Congresso Nacional, tem 513 deputados, cara, tem 100 que entendem de agro. O resto não sabe diferenciar um pé de milha de um de feijão. E aí? Cadê? Né? Aí você vai nos senadores, 81 senadores. Cara, vou chutar alto, 30 conhecem de agro. E o Brasil é agro. O Brasil é inteiro de produção, a nossa balança comercial é movida pelo agro. Vai ver quantos ambientalistas ambientalistas têm? Que querem ir para a cidade e falar, nossa, salvem os passarinhos e as árvores. Esse discurso raso, inverídico, porque você só consegue preservar aquilo que você dá valor econômico. Você gosta ou não, isso é capitalismo. Então, se a gente tira o valor econômico, e eu tenho um exemplo super bacana para dar, que é a Araucária, lá no Paraná, você diminui as florestas. Em 2001, eles suspenderam os planos de manejo de Araucárias. Em 2005, eles cancelaram todos os planos de manejo e a floresta de Araucárias está diminuindo no Paraná. Óbvio, porque enquanto tinha valor econômico, a galera plantava, cuidava, fazia enriquecimento. Agora, não tem valor econômico, eu vou ter uma Araucária aqui, se está nascendo, o cara arranca. Que é um problema, nunca mais vai poder tirar. Então, a gente tem que ser mais real. Acho que eu pareço meio revoltada, né, Lohane? E com razão, né? A gente sempre, eu acompanho um pouco e eu vejo que muitas vezes esses ambientalistas são ambientalistas de apartamento. São pessoas que não conviveram com o agro, são pessoas que não conviveram nessas áreas, de fato, de demarcação. Então, elas não sabem a realidade, não sabem o que aquele terreno, o que aquela terra pode trazer de benefícios para a vida daquela pessoa, né? E hoje, aqui no Brasil, a gente sempre fala que o Brasil é o auxileiro do mundo, só que a gente não valoriza isso da forma correta, né? Não, e esses caras lacram. Eu não vou falar os nomes aqui, porque todo mundo sabe, mas tem modelo, tem cantora, tem atriz, tem comediante, que lacram com a questão. O agro mata, o agro é veneno, porque esse agro aí não pode ser, tem que ser agroecologia, tem que ser orgânico, a pessoa não sabe a diferença. Ela não tem noção se isso tem escala para alimentar as pessoas. Só que a lacração nas redes acontece. E aí, teve uma que falou que não comia carne, não bebia leite, porque tinha que manter a vaca grávida para dar leite, e ainda, quando nasceu o bezerro, não virava baby beef. Não sabem, não sabem, e ficam aí lacrando. Só que aí eu te pergunto, agora, agora eu vou virar esse jogo. O que nós do agro fazemos? Cadê os nossos ativistas de rede social? Eu, por muito tempo, eu fui uma pessoa sozinha na rede social que apanhou quando falava de agro, porque era destruidora, porque era paga pelos interesses do agro, porque era aristocrata. Gente, eu não tenho terra, nem de badaunha, eu não sou produtora rural. Eu cresci com meus tios pequenos produtores rurais, a minha mãe, eu morava em Curitiba, eu nasci em Curitiba, e a minha mãe era manicure, e quando eu entrava em férias, cara, de novembro até fevereiro, ela não tinha o que fazer comigo, ela me mandava para a fazenda dos meus tios no interior do Paraná. Só que esse período, né, de novembro a fevereiro, é período de colheita, é período de plantio, é período de lida. Eu ia para a lavoura, eu ia para a roça, e ali eu vi o quanto cuidavam do que era água. Lá, a minha avó dizia, quantas águas tem a terra? Ah, cuida das águas, mas plantava a árvore em volta. Eu via o quanto meu tio se preocupava com o solo, a saúde do solo. Ah, não, está muito arenoso, tem que pôr não sei o que, isso, aquilo, sempre cuidando da terra, cuidando da água, cuidando de passarinho, de abelha, porque fazia bem para a lavoura. E aí, eu vou para a faculdade em Curitiba, os caras vêm me dizer que o troféu motosserra é para o agronegócio? Me poupe. Então, a gente precisa de um pouco mais de conhecimento, mas a gente precisa de um pouco mais de ativismo agro no Brasil. Cadê os influencers do agro para ir lá bater, eu conheço alguns, mas tem poucos, tem a Camila Telles, que ela acabou ficando famosa quando ela cantou para a Anitta, depois tem a Aretuza, que ela é do agro, que é ótima, tem assim, bastante, hoje já tem mais pessoas, mas que não agram como um artista. E a gente precisa... é um número e são mais barulhentos, né? Pois é. Tem medo do cancelamento por emitir as suas opiniões aqui, o político, lá em Brasília, ele vai ficar com medo de perder voto. Eles vivem de voto, e aí se a voz popular está gritando muito alto outra coisa, ele pode até ter opinião contrária, mas ele vai arriscar. Teve um que arriscou, eu vou defender ele aqui. Gente, Aldo Rebelo, Aldo Rebelo pegou o Código Florestal pela mão e defendeu os produtores rurais com unhas e dentes. Lá, e ele era PC do B, ele era um partido que tendia às questões ambientais, ele foi defender o agro com todo, toda a força, e o que aconteceu com ele na eleição seguinte? Ele perdeu a eleição. A gente é um setor desunido, a gente é um setor desorganizado, vaidoso, se uma associação fez, a outra não olha, se uma sociedade fez, a outra não quer, quer fazer diferente, a gente precisa parar com isso, o agro tem que se unir, tem que ser ativista, tem que defender a ciência, porque a gente está do lado certo. A gente produz preservando, a gente cuida do ambiente, nós somos os ambientalistas, e a gente precisa fazer isso acontecer, eleger os nossos representantes, fazer com que outro produtor rural, que brigava muito aqui em Brasília, era um deputado de Santa Catarina, Colato, também não foi eleito em Santa Catarina. Cadê a mobilização política? Aí você chega aqui no Congresso Nacional, vai votar alguma coisa, lógico que vai sair ruim, lei do SNUC, ato do poder público, qualquer decreto cria uma unidade de conservação, agora para desafetar a área, só pode ser por lei, lei tem que passar por Senado, Congresso, todo mundo tem que votar, é muito mais difícil fazer uma lei, um decreto, uma autoridade assina, um presidente, um governador, ou um prefeito, e uma lei tem que passar por todo o trâmite legislativo, e aí colocaram nesse projeto da lei, do Sistema Nacional de Unidade de Conservação, que você cria por decreto, mas para descriar, ou para desafetar qualquer área, tem que ser só por lei, porque não tínhamos representantes para defender os nossos interesses lá. Já pensou em investir em nossas ideias? Estamos com camisetas e canecas exclusivas, com a qualidade garantida da Vies. Aproveite e compre na viesbr.com. O pessoal do agro hoje está muito preocupado, e passou muito tempo preocupado em trabalhar, em produzir de fato, e eles não estavam preocupados com a narrativa que estava sendo passada sobre a imagem deles, né? É, porque a gente é ingênuo, né? Isso, o pessoal está preocupado em trabalhar, eu falo isso muitas vezes quando as pessoas falam que não se envolvem com política, eu sempre bato na tecla de que as pessoas mal intencionadas, vagabundos, eles se envolvem. E a gente fica preocupado em trabalhar, em produzir, em cuidar da nossa vida, em estudar, em cuidar dos filhos. E essas pessoas estão ocupando lugares. Então, assim, a gente precisa ocupar lugares, tanto o pessoal do agro, o pessoal decente, digamos assim. E quais são os impactos da demarcação da flona na atividade agropecuária? E tem como a gente equilibrar? Você disse que, geralmente, quando a pessoa produz, ela cuida do meio ambiente porque ela precisa daquilo ali para manter a produção dela, né? E quais são os impactos, geralmente, que a demarcação da flona ela traz para o agricultor, para o pequeno produtor, que acaba sentindo esse impacto, acho que de forma mais intensa, né? É, porque só tem aquilo. Olha, Lohan, infelizmente, a categoria, como falei, tem 12 categorias, a categoria flona não admite agropecuária intensiva. Ou seja, esse problema, ele é insolúvel do ponto de vista legal, jurídico. Eu não posso, como Estado, como União, né? Porque a flona é nacional, então eu não posso, como país, permitir legalmente que dentro da flona, da floresta nacional, tenha atividade agropecuária. Nem criação de gado, nem plantio de qualquer lavoura. Pela lei, eu tenho que tirar todo mundo que faz isso de lá de dentro e relocar ou indenizar aquela pastagem formada, aquele curral, aquela casa, enfim, as infraestruturas que eu, né? Que esse produtor investiu. Qual seria a saída inteligente para uma flona que está, atingiu a maioridade, vou citar a flona jamanchim como exemplo, 18 anos de criação de uma flona de 1 milhão e 300 mil hectares que se fosse para dar certo já tinha dado. O que que precisa se fazer? O Brasil precisa ter noção, o ICMBio, o Ministério do Meio Ambiente, o IBAMA, de que se quiser preservar aquela floresta para fazer concessão de floresta, precisa readequar. E como seria feito isso? Minha opinião, baseada em estudos locais, eu já fui para essa região onde tem a Rebio da Serra do Caximba, Flona Jamanchim, Itaí, Tuba, enfim, eu já fui umas, sei lá, umas 10 vezes. Já explorei todos os locais ali. O que que nós, e aí fomos com técnicos para fazer estudo técnico de viabilidade? O que seria necessário fazer para resolver o problema? Readequar. E como readequar? Pegar esse 1 milhão e 300 mil hectares da flona e recortar o que tem de área produtiva dentro. quem estava aqui lá em meados de 2006, 2007? Essas áreas aqui já estavam ocupadas. Portanto, essas áreas, elas têm que sair da flona. E aí sim, o governo propor uma lei readequando os limites da flona. Ah, de 1 milhão e 300 mil hectares, ela vai ficar com 1 milhão de hectares? Vai ficar com 900 mil hectares? Isso resolve o problema tanto de viabilizar, fazer real uma floresta nacional, quanto de não atingir mais a vida das pessoas. Porque a gente fala assim, o produtor vai perder, vai dar prejuízo, etc. Mas a gente está falando da vida das pessoas, da história das pessoas. Em 2010, eu fui para Castelo de Sonhos e eu entrevistei mais de 60 pessoas. Como você veio parar aqui? Eu queria saber, são grileiros? São oportunistas? O que são essas pessoas? E não, são pessoas, umas tinham ido quando deu a geada negra no Paraná, matou muito café no Paraná e existia o plano de integração nacional no estado do Pará que chamava essas pessoas para, dava terra para elas que se elas formassem fazenda elas ganhavam o título. Outras foram para o Mato Grosso com parentes e lá no Mato Grosso também, na maioria pessoas do sul, gaúchos, catarinas, paranaenses. E lá no Mato Grosso o solo é diferente e a gente ainda não tinha tecnologia de produção no cerrado. Então, por mais que eles tratassem a terra como eles tratavam a terra no sul, aquele gado ficava magro, aquele pasto degradava, eles não sabiam, o Brasil não tinha extensão rural, o Brasil não tinha uma embrapa desenvolvida, o Brasil não tinha condição de dizer para ele como ele não quebrar. E ele quebrou. Porque ele quis? Porque ele é mau? Porque ele é grilheiro? Não, gente, porque ele quebrou. Quem quer quebrar? Aí ele foi para o Pará tentar de novo. Outros eram aqueles que tinham vindo porque Itaipu tinha sido construída e eles eram chamados de alagados de Itaipu. eles foram desapropriados para colocar a represa lá e eles ganharam títulos provisórios no Pará. Então, eram pessoas de bem, com aptidão para cuidar da terra, muito diferente do que a gente vê na maioria dos movimentos sem terra aí, né? Que tem gente lá que nunca nem pegou numa inchada. Com aptidão para cuidar da... Não sabe nem o que está fazendo. Com aptidão para cuidar da terra, pessoas bem intencionais que foram com a família e com tudo. Eles só têm aquilo. Então, uma solução seria fazer o recorte de onde já existia ocupação na flona e não ocupação já desmatada. Ai, mas esse desmatamento veio depois. Cara, faz 18 anos que eu estou aqui, eu preciso comer. Eu desmatei legalmente porque eu não tenho como fazer. O Estado não me dá uma alternativa de fazer legalmente. Eu não tenho como pedir uma autorização porque eu estou dentro de uma flona. Eu desmatei, eu respeitei o índice de reserva legal, eu desmatei respeitando a PP, mas eu tive que desmatar porque eu preciso viver. Meu filho cresceu, eu preciso mandar ele estudar. Minha mãe ficou doente. A vida continua, apesar de você querer proteger um troço que você não consegue. Então, olhar para isso que está ocupado, desfazer por lei aquele pedaço, tirar 300, 400 mil hectares da flona, deixar um milhão de hectares e implantar uma floresta nacional, de fato, que possa repartir benefício com o entorno, que possa ajudar aquela 163 a ter um acostamento, porque não tem, que possa fazer com que haja posto de descanso para caminhoneiro no meio da estrada. Enfim, dá para fazer, dá para conciliar, é só ter vontade política, eu tenho certeza que toda a população vai estar de acordo, vai ajudar, vai fazer, vai dar ideia e mais, vai multiplicar o número de fiscais, vai diminuir o desmatamento ilegal, porque aí o oportunista não vai ter vez, né? Ô, Samanta, e você falou sobre as 12 categorias de preservação, você pode dar uma pincelada rápida nessas 12 categorias? Tá, eu não sei se eu vou lembrar de cabeça as 12, mas vamos lá, eu posso até abrir aqui para a gente ver, mas começa lá, em reserva biológica é a mais restritiva. A reserva biológica, ela é tão restritiva que ela não tem nem audiência pública para se instalar, porque se presume que não tem ninguém lá, é uma mata tão fechada, é um local tão preservado, que não, a lei não exige audiência pública, porque ela tem, não teria gente lá. Isso, a gente acaba olhando para a Rebil nascentes da Serra do Cachimbo, reserva biológica que tinha usina, tinha estrada, tinha gente morando, tinha tudo, e criaram uma Rebil em cima, enfim. Aí nós temos os parques nacionais, né? Esses parques, ó, vamos lá, tem a reserva de desenvolvimento sustentável, que são reservas que podem ter uma, que podem ter pessoas e pode ser compatível com algum tipo de atividade, tem reserva de fauna, reserva extrativista, floresta nacional, que é a flona que estamos falando, área de relevante interesse ecológico, são destinadas mais para pesquisa, para questões assim, tem uma categoria de unidade de conservação que é particular mesmo, que é do dono e ele faz com ela o que ele quer, entre aspas, depois que ele cria essa unidade de conservação, ele não descria, mas ele pode dar destinações de pagamento por serviço ambiental, de explorações diversas, que é a reserva particular do patrimônio natural, a APA, que eu falei que a área de proteção ambiental, ela é uma das menos restritivas, ela é mais um zoneamento e ela serve para cuidar de áreas que tem mananciais, que tem água, né? Então, para que as atividades ali não sejam, por exemplo, um aterro sanitário ou alguma coisa muito poluente numa área dessas. Deixa eu ver quais são as outras. E essas, o importante, assim, é que essas unidades de conservação, a gente vê que elas têm critérios, aqui, achei todas, tá? As de proteção integral, ou seja, que não pode fazer nada ali dentro. Estação ecológica, reserva biológica, parque nacional, refúgio de vida silvestre e monumento natural. São cinco. E aí tem as unidades de conservação que são de uso sustentável. Área de proteção ambiental, área de relevante interesse ecológico, floresta nacional, que pode explorar floresta, reserva extrativista, reserva de fauna, reserva de desenvolvimento sustentável e reserva particular do patrimônio natural. Quando a lei criou essas 12 categorias, ela criou categorias que não pode fazer nada e categorias que pode fazer alguma coisa, exatamente, vai agora, Lohane, lá na tua pergunta anterior. Dá para compatibilizar? Exatamente para isso. São 12 categorias. Agora, você vai me escolher uma flona num local onde eu não posso ter gado, se já tinha gado? Se eu já tinha alocado pessoas nas margens da BR-63 para que aquilo fosse área de produção de comida? Não faz sentido. Agora, você vai criar uma review nascentes da Serra do Cachimbo, onde já tem até usina de eletricidade? Claro que as categorias foram erradas na época da criação. Só que é muito difícil. Nós temos ações judiciais desde o começo, desde quando foram criadas essas ações, principalmente da Flona, nós temos várias ações. Os juízes não têm esse conhecimento profundo. Existe um medo de contrariar alguma coisa. Eu lembro que nós conseguimos, até uma época, nós conseguimos aprovar uma lei para mudar os limites da Floresta Nacional do Jamanchim. essa lei foi muito trabalhoso, 513 deputados, a gente explicando um por um por que tinha que diminuir a Flona. 81 senadores. Nós aprovamos na Câmara e no Senado. Foi o deputado Prianti, na época, o relator dessa lei. E, quando essa lei foi aprovada, ela foi para a sanção do presidente, porque depois que se aprova nas duas casas a lei, o presidente tem que sancionar e tem que confirmar a lei. E, na época, o presidente era o Michel Temer. E a Gisele Bündchen, que mora nos Estados Unidos, junto com o Leonardo DiCaprio, foram para a ONU dizer que o Brasil estava diminuindo proteção de unidades de conservação na Amazônia. O que me choca não é a Gisele Bündchen ir para a ONU, porque ela mora nos Estados Unidos e ela não sabe do que a gente está falando. O que me choca é que o Michel Temer vetou o projeto de lei que estava aprovado. Gente, eu confesso que, pessoalmente, eu fiquei assim, eu fiquei uma semana deprimida, porque é muito injusto é muito triste você querer fazer bonito com a vida das pessoas, com pessoas que estão suando todo dia para comer o pão delas. Então, a gente precisa rever, o Brasil precisa ser sério, o Brasil precisa ser responsável, o governo precisa olhar para isso com humanidade, a ministra Marina Silva sempre conta a origem humilde dela, de onde ela veio, ela devia entender isso, ela devia lembrar de como era, e essas pessoas estão vivendo assim, dentro de unidades de conservação que não são viáveis, que não são, de fato, não existem, são de papel, a gente fala carinhosamente que são parques de papel e a gente precisa rever esses limites, com certeza. E para a gente finalizar, Samantha, qual o recado que você deixa para o pessoal? Muitas vezes, muitos dos nossos ouvintes, assim como eu, não tinham conhecimento de tudo que você trouxe para nós. Eu acho que está no momento, talvez a gente estudar um pouco mais sobre isso, eu queria que você deixasse um recado para os nossos ferrenhos. Vamos lá, agora sou uma ferrenha também. Isso aí. Eu digo o seguinte, é muito apropriado até esse nome, Lohane, a gente precisa ser ferrenho, na vida nada é muito fácil, né? E o Brasil e o planeta estão numa transição, se a gente olhar o mundo, os nossos filhos e os nossos netos não vão viver no mundo que a gente vive, porque a minha mãe nasceu numa casa que não tinha energia elétrica, e o meu filho nasceu com o celular na mão. Foi muito rápido tudo isso. Sim. E a gente não pode se manter alheio, a gente tem que se envolver nos sindicatos, nas cooperativas, nas associações. A gente precisa de coletividade para essas bandeiras que estão sendo levantadas de forma errada. Eu diria que sim, as pessoas precisam se informar. Tem muita gente que está nessa luta desde o começo. já temos alguns ativistas ambientais, né? Já sigam aqui, já curtam esse vídeo, já compartilhem com quem você acha que pode ajudar, se inscrevam no canal, ativem o sininho, façam tudo que vocês têm que fazer, porque a gente precisa. Hoje a internet é uma aliada nossa que pode nos tirar dessa exclusão e nós precisamos saber mais, estar nesses movimentos coletivos e sondar lideranças. Olhar para o presidente do nosso sindicato, da nossa associação, olhar para o nosso prefeito, para os nossos vereadores, eleger pessoas que tenham familiaridade com o agro, porque a gente vai ser todos os dias e daqui para frente cada vez mais, nós vamos ser vítimas de barreira verde que está disfarçando barreira comercial. É uma bandeira que todo mundo gosta de levantar, mas os ativistas de apartamento, como a Lohane falou aqui, estão se multiplicando. Eu, uma vez, só para a gente finalizar, a minha filha estava na quinta série, ela chegou para mim e falou, mãe, você advoga para quem corta árvore? E aquilo me deu um choque. Era minha filha dentro da minha casa e ela ainda não tinha entendido o que eu fazia. E desde aquele momento, eu passei a dar aula nas quintas séries sobre agro. Sim, a gente pode cortar árvore, porque a gente planta o pãozinho que você comeu, a gente planta, a gente cria o boi que você come, a gente cria o arroz, planta o arroz, planta o feijão, a gente cria o porco, a gente faz isso e a gente precisa tirar as árvores. Isso não é pecado, isso não é uma heresia. Então, a gente tem que ser mais participativo. O recado é esse. Vamos participar, tirar a cara de dentro da porteira e doar um dia por semana, algumas horas do nosso dia para essas causas coletivas, senão a gente vai perder, porque os caras que fazem do outro lado, eles estão super engajados nisso. Exatamente. E, Ferreira, sigam a Samanta nas redes sociais. Samanta, deixa o seu Instagram para nós, deixa os teus canais. Por favor, por favor, é arroba Samanta M, M de Maria Pineda no Instagram e Samanta Pineda no LinkedIn, Samanta Pineda tem o escritório Pineda e Crã que tem canal no YouTube, a gente tem lá várias aulas de direito ambiental, então, por favor, nos sigam também que a gente está aí para informar. E até mais, Ferreiros, muito obrigada por nos acompanhar até aqui e até a próxima. Tchau, gente! As opiniões do convidado não representam a posição do Dama de Ferro enquanto instituição. o Dama de Ferro